... para ficar atrás da neta defendida pelo goleiro Everton, da Português. Tudo pronto para conversar no jogo, é o que o Pessoa, o Jui Rojuliar, toma todas as providências, para que o Jui, ao seu esmonerado, não quesse dizer que... ... essa que foi o projeiro... ... com a manhã de ataque número 9, tudo pronto! Aí, meu caro, o telespectador! Começa no Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo e Foro do Rio de Janeiro em São Paulo. Tomara que você tenha uma partida excelente aqui no Morro do Nudo. Flamengo jogando uma caixada decisiva diante do time de São Paulo. A equipe da Gávea, 22 resultados, o Ruiz Ramutu, levou a goleada do Internacional dos 4 a 0, e perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 tempo a 0. E a Portuguesa vende uma vitoriosa, né? Uma vitoriosa passagem lá pelos campos futuros. Leite, capital! Está começando o levar a carinha, a dica, o português de Pedro. Onde Leite? Aí o moço que jogou Flamengo aí, São Paulo, fazendo um gol contra. Está marcando o Camuliano. Está jogando por Romatista. Onde Leite? Marinho corta! Andrade? Flamengo no meio da Intermediária, primeira pausa. Foi cometida contra o Tita. Volta a dizer a você, agotado pelo espectador, que o público pelo Maracanã é muito pequeno. Pobreco pequeno, um dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro, no sábado. Tita pelo Fá! Está procurando o Nunes. Está cortando lá o setinho do Tocadinho. Leandro! Leandro! Tita! Leandro! 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 Tite! Defeição do Flamengo está muito africana! Voulezar! Leandro! Marinho do bomão! Leandro! Leandro! Adil! Canal Maria! Flamengo trabalhando comigo! Meu mal! Salmada do Alguia! Tudo é bom no Flamengo do Jô Batista! João! Foi mal, meu filho! Despedido! É, ele está despedido ali também pelo comando de ataque! Daí Flamengo já! Milhão! Goleiro! Leandro 2! Figueiredo 3! Marinho 4! Júnior número 5! Atrás de 6! Ative 8! Diz a 10! Lúcio 7! Tune 9! 5 pontos! Técnico! Claudio Garcia! É o Edna! Zero a zero! Quem tem no vento a português do Jô? Goleiro Everton! Mauro número 2! Pequinha 3! Leí 6! Otirlei 4! Almir 5! João Batista 8! Mendonça 10! Marinho 7! Roberto 69! Tite número 11! Técnico! José Poes! Lúcio! Andrade! Andrade! Andrade atravessa muito bom período no futebol aí no oficialismo! Técnico! Júlio! Flamengo comandante pelo lado esquerdo e saiu o inimigo! Técnico! 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 O Técnico! Técnico! João Batista, foi mal, João? A ponta foi marcada no peito de intermediária. Quem é filho, pessoal? Ao seu poderado, bandeira vermelha Luiz Tarpito, bandeira amarela, Paulo José, com sua filha. Nossa Senhora, Marinho. Parece que o Marinho comeu uma feijoada. Está com preguiça na tarde e sábado. A marca de 4 minutos do primeiro tempo, Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo 0, portuguesa de desporto 0, valendo pelo campeonato brasileiro de 1984. Caiu é, Beto. A torcida do Flamengo é foco. Começa a bolir do outono aqui no Rio de Janeiro, hein? Uma tarde é gravada ilícita no Maracanã. Camisa bonita, a camisa da portuguesa. Almeida, Sobrando. Sobrando mal. Lamento, seu fúlio. Armando rico. Nenosa. Tite. Renatação do Nenosa. Bonita, tomada do Marinho. Júlio. Está ajudando na pernilha de área. É o Lúcio. 0 a 0. A devolução do foco mudava. Girão. Cinco minutos no primeiro tempo. Tudo começa na sua opinião aqui no Maracanã. Acabamos de assistir a primeira jogada característica de ataque do Flamengo. Bola rápida, toque curto, eslocamento jogador e quase houve uma chance de arremate. Agora, o Flamengo me parece saindo demais na frente na tentativa de marcar rápidamente o seu gol. Já houve duas voltas de bola pelo lado esquerdo, aqui pela tarde, para o Flamengo. E pegaram ali, olha, se não é tão difícil, completamente sem cobertura. Vamos ver se como funciona esse sistema que logazia a roupa com emergência. Vamos ver. Flamengo é portuguesa? A marca de seis minutos do primeiro período aqui no Maracanã. É o Campeonato Brasileiro de 1864 pela TV Educativa do Rio de Janeiro. A devolução do lúcio. O diâmetro não dá. O diâmetro tocou e tocou bem. Mendonça. Está buscando na linha internaitária. Jogando com o Tite, Mendonça. Boa devolução do somatista, Tite. João. Veira a maioria com o Mauro pelo canto direito. A portuguesa tocando e tocando bem. Roberto. Mauro. Comandante de ataque do Roberto César. Correio do lado, mas ele está muito adequado. A briga com o Júlio. A busca do Tite está. Lito. Júlio como forçado esquerdo. Zero a zero. Lito. Flamengo vem de trás. Está colocando o Leandro livre para o flanco direito e para aquele lado esquerdo. Flamengo. Júlio. Está colocando o Leandro. Leandro. Primeiro grande ataque no Flamengo. O Júlio. Júlio, comandante. Está colocando o Leandro. Lito. Colhera da portuguesa que passou por um grande susto agora aqui no Maracanã. Um arremesso violentíssimo de Leandro. Andrade Padilho. Almeida, seu mano. Almeida. Almeida tem uma jogada muito ruim. O Flamengo corta até o sexto momento. Ah, o Lúcio fugiu mal. O Leandro deu distressante para o ataque. Flamengo perdendo as oportunidades aqui no Maracanã. Segunda que perde. Flamengo teve duas com oito minutos no primeiro tempo. 25 graus aqui no Maracanã. Uma temperatura muito agravada. Mauro caiu. Batendo na bola, Tite. Mendonça, que categoria? Mauro. Flamengo zero. Portuguesa zero. Ao corte do Lico. Tomar na polícia ali no meio da linha intermediária com o Batista. Lico. Aladrante. Leandro. Almeida. Toma,, eu cheguei. Oi, An. Oi. Gol do Botafogo. Plaujadão. Pato jogo em São Januário. Agora América 1. Botafogo 1. Atenta a bolona do meio do junto número 11 em São Januário. Plaujadão por turismo. Alúcio, aí, ó. Andrade Ative Tita Tirou Com 10 minutos de partida aqui no Maracanã O Flamengo perdeu pelo menos 3 grandes oportunidades Tão notável como a perda das oportunidades É a facilidade que a defesa da Portuguesa Deixa a bola rolar ali na entrada da área Passos errados, entradas mal feitas E a defesa nem solta A Portuguesa parece disposta a cadenciar o jogo Para talvez estar na velocidade do agrone E isso é o meio campo aí com Almir e João Batista Tão perdido bolas bobas aí nessa zona E o Flamengo se encontrar espaço Aí chega até a zona de chuva Almir toca Tite Roberto César está em cena Preferiu o Mauro na direita A equipe depois torcendo Ah não, torcendo o Marinho Rã Mauro Foda por cima do Marinho Rã Fala o Júnior no campo do lugar dele O Marinho cobriu Figueiredo deu de presente com o Marinho Rã Vendoza Foi de certo, rapaz Há muito tempo que o Júnior anda mal Não marca ninguém Atravessa um período muito ruim Agora não sai do time Agora não sai do time porque o Cláudio García não tem tempo de tirar o marinho Série Série Dita Aí o Júnior está aqui Achei se preocupado Mas tem que estar lá Nossa, meu é do Lico estava assim o cantador do Flamengo mas ele estava muito adiantado realmente a marca de 12 minutos do primeiro tempo o Maracanã Flamengo 0 Portuguesa 0 valendo pelo Campeonato Brasileiro de 1984 dando a coluna do meio do jogo 1 da loteria esportiva aqui no Maracanã e lá estamos no ar um tempo a um Amélio de Vapacogo dando a coluna do meio do jogo número 11 da Luzia Póia apareceu aí daquele curador do Dias dos Portos ele que foi um dos maiores dormidos do futebol paulista em tantos tempos quem não se lembra foi que a sorte de Mauro tem de valsa a bala de atleta gírio, dígrio, Mauro, negro e fechadinho era um time máximo de São Paulo aí a descida sentindo que fizeram o esportado faz o futebol fácil fácil Roberto César foi volta estamos juntos com o seu caro telespectador no campeonato de 1984 o que é que é que é isso? essa senhora interessante que esse moço tem tudo de uma maneira extraordinária na portuguesa do esporte é giroso vivo e lembrado com a seleção brasileira né? ah, é que é bom ajudar realmente um bolão quase foi colocado Figueiredo tá trabalhando Lúcio chamou Marinho 0 a 0 Marinho tá jogando o lugar do Lúcio aí o Lúcio ah, 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 ah que é 60 milhões de cruzeiros por dentro do lugar bola vou te contar o futebol brasileiro tá cheio de cara de pau viu? o pior não é isso diz a Cunha é que os dirigentes são sentidos e muita gente também até da empresa da força né? não é? 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 0 a 0 Lico pela ponta esquerda tá marcado pelo Mauro cercado pelo Melosa Júlio vai o goleiro Everton na marca de 14 minutos e 50 do primeiro período aqui no Maracanã Flamengo 0 Portuguesa 0 cobertura da TV educativa no Rio de Janeiro com a TV educativa de Porto Mesa no Ceará que tá tirou 15 minutos 0 a 0 o Flamengo ataca mais se aproveita naquela circunstância que eu falei se aproveita não é apenas um problema de marcação em cima do Flamengo é individual ainda pouco que nos reviram aí o Porto Esqueda Tite que recebeu a bola por lá matou levou a vantagem tem um peteleco pro lado no pé do adversário agora a capacidade de arremate do Flamengo tá muito resistida aliás nem chega o goleiro Everton só fez essa defesa aí no chute de Júnior numa virada com absoluta tranquilidade o jogo no campo no volume todo é favorável a bola daí o luxo ajuda a doleão Andrade que coisa desagradável com salva no azar não as duas ele está errando quatro demais já há pouco tempo a taxa do Flamengo não faz um gol então está de perto muito perto não é só o do que você fez né lá no sul jogar duas vezes levar cinco pequenos está trabalhando o Tite pela portuguesa zero a zero penetrando João Batista Figueiredo tomou Andrade Figueiredo meu senhor está trabalhando pelo frente direito Tita a luta do Nunes apoio do Leandro arrancado do Lúcio passa bonito pelo João Batista Figueiredo pelo Roker Rei muito tranquilo o moleiro é derrota da portuguesa Mendoza zero a zero quero de presente a bola no Flavio Tita Agilho saiu bonito Everton Tite Flamengo perdido estou contando aqui cinco oportunidades de gols Roberto na marca de sete minutos do primeiro tempo Maracanã Flamengo zero portuguesa zero TVE esporte para todos Ponteiro Ponteiro Tite deu no fogo poder lei Paulo Lúcio coisa desagradável Lúcio Renonça Roberto toma bonito Júnior pelo caminho está correndo Marinho como se for a Ponteiro Tite 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 Estou achando que o Flamengo não tem esquema de fogo não está arrumado é muita legida tem você pode acer você não pode acer mudou o esquema fundamental daqui e procura colocar o Lico ali mas o trabalho de meio campo agora nada especificamente ainda foi quando eu passo para o lado do Andrade acertou que o Lico lá estaria se fosse João Paulo estaria mas o Lico não não está acostumado a esses nomes e a prevenida continuou errando fácil Adilho Nunes Lúcio caiu Flamengo mas o Lúcio devolou essa é nove minutos de jogo o Lico perdeu outra grande oportunidade pode ser que eu esteja enganado mas acho que não estou quando o Lúcio recebeu ele estava na mesma linha da zaga do português da portuguesa creio eu estava em pedimento é a meu dia está dentro estava um pouco agastado é a grande cobertura da TV educativa do Rio de Janeiro com a TV educativa do Maranhão TV educativa de Vitória do Espírito Santo TV educativa de Fortaleza Catilho muito difícil por ali Andrade sorte do Tito Andrade Leandro não ouve nada o Tite foi na bola a marca de 20 minutos do primeiro tempo TV educativa de Manaus TV universitária do Recife TV universitária do Rio Grande do Norte a nossa TV de Ocho de Juiz e Fora Flamengo zero Portuguesa zero partida muito difícil para a equipe do Flamengo Garcia Leandro na cobrança a Nautita também de frente a bola muito muito expectativa no Maracanã quita beleza de cobrança aqui ó é uma beleza de cobrança muito bem batida e o Flamengo perdeu a chance da marcação do gol depois que a bola tocou na trave zero zero aqui no Maracanã está tendo a coluna do meio do jogo número um da loteria lá em São Januário Botafogo e América um tenta um também a coluna do meio aqui joga bem o Neguinho Andrade meu senhor Flamengo muito bem o Everton olha lá o Flamengo está todo adiantado e agora Jig Jona Diz Alaldino da Rosane do Apiru combinada atacando Júlio provocando Adidas balançida Lúcio Fulme enrolado Luciano Amaro tomando Júlio tomaram a bola Júlio batido Tite Chirão está muito enrolado o caminho não está? ele não está aproveitando a oportunidade chega fácil até a entrada da área até a entrada da área mesmo está vindo ali o Lúcio o Adilho o Tita o próprio o Lúcio a bola em condição de arremate agora o problema todo é que a Portuguesa o estilo o Galímpio é uma Portuguesa olha aí parece o time principiante que viu o Maracanã pela primeira vez Adilho está chegando o Neguinho olha lá onde é isso é Everton o time é bem colocado o mais estranho entre os jogadores da Portuguesa é que eles não estão alertando aos outros mas o outro vai tocar a bola e a bola vai para o adversário o outro não grita para que ele tenha mais cuidado eles estão jogando assim de uma bola bem tricente é parece um time assustado e amortecido pela tensão do jogo se ele não viesse de uma vitória em Pelotas contra o Brasil e outra em Porto Alegre contra o Internacional eu acreditaria que fosse um time de terceira categoria agora não pode continuar sem Brasil porque a verdade é que o Portuguesa não ganhou duas vezes com o Rio Grande do Sul por acaso e o Flamengo está perdendo a oportunidade aí o Lito Adilho trabalhando como o coteiro esquerdo quando ele procurou o lançamento da polícia o Lito professor pisou na bola não moveu aqui no Maracanã uma tremenda do alabança a marca de 24 minutos do primeiro tempo Flamengo Zero Portuguesa Zero TVS forte para todos Valendo Júlio Marinho Cobreiro a devorção do Júlio Figueiredo está com o Rofre do Leandro Flamengo França na linha intermediária Lúcio está observado pelo Wilson Gita Adilho muito recuado com o Batista na combateia do Petomalt Flamengo Luta Júlio Lito Júlio olha o levantamento do Andrade está tirando Zequinha a marca de 25 minutos do primeiro tempo quem colocou a tabola para estrangeiro foi o pontadireito a Marinho camisa 7 da portuguesa Marinho Marinho Rã Lúcio Cobreiro Ninguém tirou 26 minutos de uma partida boa regular ou ruim na sua opinião não chega a ser brilhante porque no momento só tem um time em campo português não só se defende aliás nesses 26 minutos podemos aí conceituar uns 18 como de presença exclusiva do Flamengo no campo do adversário o o o adigne o próprio a o perderam qualquer preocupação defensiva e estão voltando do meio campo para frente e a portuguesa tentando isso eles conseguem um contra-ataque tensos mano a mano não está dando para esversar o Flamengo Marinho Rã Nossa Senhora e o Filão Oi não pegou uma bola até o presente momento agora com o cruzamento desse o cidadão não é Marinho Rã né isso é Sapo Cururu vai Tion Eu estou ao lado do técnico, o Cláudio Cafeto. Cláudio, está faltando somente o gol, o seu limite está bom. Está bem, a equipe está bem, falta aquela movimentação à entrada da área. O Lico tem que entrar um pouco mais e o Lourdes tem que sair um pouco no momento que chegaram da bola. Aí está o técnico Cláudio Cafeto, que dá um grito ali para o Lúcio, afirma que o Lico venha mais para o Piolo para ajudar a fazer a movimentação, jogar mais ali na entrada da área. Está legal, agora tem tudo a pena aí para mim, que hora que o Júlio vai marcar o gol? Quando você tiver oportunidade, viu, Júlio? Marca de quem? Pega um pontinho, mas dá risco, aperta a cada baixa, na cada baixa. Trabalhando, Adílio. Lico! Flávio envolvendo pelo ponto esquerdo. Adílio. Muito bem colocado, Andrade. Falando. Trabalha no meio. Tomar a bola do Adílio. Buscada no Tite. Roberto César. A torta foi cometida pelo Figueiredo. Na marca de 28 minutos do primeiro tempo. Mas o Tite da Portuguesa está realmente uma lentidão, que não está dando para entender. A torta foi cometida pelo Figueiredo. A torta foi cometida pelo Figueiredo. O Tite da Portuguesa está realmente uma lentidão. No Tite da Portuguesa está realmente uma lentidão. Meu Deus do céu! Muito livre, Figueiredo! Marinho! Partida limpa! Né? É, e agora o lateral esquerdo, o Dirlei, fica discutindo ali com o técnico José Coen, faz uma série de sinais ali para eles, e ele aponta para os companheiros de uma forma que os companheiros estivessem errando muito mais que eles. É, aqui o Zepoio falou uma coisa e o Edileio entendeu outra. O Zepoio fala em castelhano e o Edileio não fala nem dinheiro. Arnaltito! Muito bem colocado mal! É a TV Educativa do Rio de Janeiro com a TV Educativa de Manaus. Com a TV Universitária do Recife, Teslamuco. TV Educativa do Maranhão, também Educativa de Vitória, do Espírito Santo. O mesmo escanteio! Ah, o escanteio está sobrado por Júlio, e volta a repetir. Na marca de 30 minutos do primeiro tempo. Coluna do meio no jogo número 1 da loteria aqui no Maracanã. Planeta 0. Portuguesa 0. Galera do 1 da loteria do Júlio. Geraldo! Meia hora de jogo, Geraldo! Partida que... Todo mundo está vendo aí pro Brasil inteiro. Me pareceu nesses 30 minutos dessa meia hora, muito engolada, muito sem perspectiva de lançamento. E o tempo corre contra o Flamengo. O empate para a Portuguesa ainda é um bom resultado. O Flamengo tem cinco pontos. O Flamengo tem quatro. Esse empate deixaria ainda a Portuguesa um ponto na frente. E dependendo do resultado lá do Internacional contra o Brasil, tudo seria definido no jogo final para o Flamengo contra o próprio Internacional aqui no Maracanã. O Flamengo tem chance, tem, mas... Estava obstágio, estava impedido. Está impedido. Certíssima a marcação do Flamengo. Então, o Flamengo consegue chegar, agora está faltando um pouco mais. Não é, provavelmente, de empenho, mas é de sentido de oportunidade em função do espaço que aparece. Acho que Tita, por ser um pouco mais determinado, o próprio Nunes, há uma preocupação muito grande de toques curtos. E a Portuguesa, que joga fechada, passou a jogar na retranja por imposição dos erros do seu ataque. Não veio com essa disposição. Então, o jogo corre todo no campo da Portuguesa, mas no Flamengo, até agora, nada. E a diretoria do Flamengo, que está convidando a imprensa e aos amigos de Flamengo Soliche, para a missa de sétimo dia, que será celebrada na segunda-feira, depois de amanhã, dia 26 às 11 horas e 30 minutos, na Igreja de São Jorge, ali na Praça da Recurda. Perdi um grande amigo, que foi o Don Flamengo Soliche. Mas, resta a gente pedir a Deus para que a alma de Don Flamengo tenha descanso. E ele que foi um dos grandes técnicos do Flamengo, né? Trim campeão, né? Nivelado a Flamengo Costa, foram os dois grandes predadores da história do Flamengo em todos os tempos. Agora, como isso aconteceu há 30 anos atrás, a mocidade que aí está, nem sabe quem foi o Don Flamengo Soliche. Mas, todos os predadores, mais esperajosos, mais criativos, e a famosa passagem da abarração de Rubens. Rubens era o ídolo da torcida do Flamengo. Contou Rubens. Contou Rubens. O Soliche entendeu que ele não estava correndo. Então, por isso, primeiro, botou um garoto aí, jogou o Ebalício, e promoveu um monte de jogadores nossos. Enfim, foi realmente um treinador que marcou época no futebol brasileiro. Aqui no Maracanã, são 36 minutos do primeiro tempo. Flamengo zero, o Português vai zero. Marinho Ramos. A luta do Adilho. Bota o Olímpico, maldita. Marinho. Luta. Luta. Muito mal. Tomada de Oidelein. Joga-te. Tite. Tite. Dá uma barba jogar com o Flamengo. Marinho Ramos. A devolução do Medonça, Marinho, está bem dirigido. Muito adiantado, Marinho Ramos. Realmente, o sistema de marcação do Flamengo não é forte, não. Agora, é uma pena, mesmo, na Português, o jogador Mendonça totalmente inaproveitado. Corre de um lado e o outro, a bola não chega a ver. Quando ele lança, o jogo é o Gonçalo de Fajan. É, exatamente. É. E a pessoa também o Mendonça lançou para o Marinho Ramos. Aê, o Júlio. Marinho. Paraladí. Muito bem, o Leís, né? Almir. Jô Batista. JITI. Marinho Cortado. Renonça. A pauta foi cobertida pelo Figueiredo. Conecturas a ser feita cativa no fim de anelos. Quatro feita cativa no Maranhão, a ser feita cativa de vitória dos Figueiredo. Comandando mais uma vez, o C-Rex. Este é o Campeonato Brasileiro de 1984. Coluna do meio no jogo número 1 do Maracanã. Flamengo 0, Portuguesa 0. Coluna do meio em São Januário. América 1, Botafogo 1 no jogo 11. Está voltando o time do Flamengo, esse moço único. Vamos ver. Júlio. A torcida do Flamengo começa a vaiar. É, está nervosa no Flamengo. Tem que ficar nervosa, né? É o Lúcio. Cortando o Zequinha, Mauro. Aljun. Tomou a bola dele, o Marinho, o Rã. Jô Batista. Vai, não vai. Não dá. Eu ia falar sobre esse rapaz, o número 8, com o Batista. Pode ser até que seja um craque. Não sei se é. Nunca vi jogar. Mas hoje, a lentidão desse rapaz, o tempo que ele leva entre o domínio da bola, olhar para diante, fazer o passe, todo faz de uma parte dessa maneira. Esse rapaz está matando ali todas as saídas de bola da Portuguesa. O primeiro tempo muito fraco, né, senhor? O primeiro tempo não está sendo bom. O Flamengo mesmo dominando o campo, tendo aí várias oportunidades. Não, mas está longe de ser aquele timástico que ele está. Está jogando, Júlio? Tita. Tita. Ah, catar a Gabiroba. Quem é a Gabiroba? Na marca de 36 do primeiro tempo. Momento em que recebo aqui na cabine da TV Educativa do Rio de Janeiro, meu querido e grande amigo, o doutor Carlos Parcelá. Um dos maiores neurologistas do mundo em transversão. Doutor Carlos Parcelá, que é a Flamenguista do Rio de Janeiro, que deve estar sofrendo aí com o Flamengo. Zero a zero. Medonça. Está muito isolado também o Roberto César, como até esse ataque. Está muito isolado. Lúcio. Flamengo forçando pelo franco direito. A devoração do Lito. Tita. Ah, a maldutita pulsou na cabeça do Marro. Flamengo seca atacando, fazendo escanteio pelo franco esquerdo. Aí a torcida do Flamengo está aqui na geral, começa a jogar. Laranja. Patrão. Tudo em cima do técnico Cláudio Jardim. Flamengo seca fazendo sorte. O Flamengo jogou uma coisa muito pior. Aí o Everton. Girou 37 minutos. Melhorou? Não, não melhorou não. Melhor não mudou. O Flamengo ali apertando, fazendo cruzamento. Uma zaga muito boa, essa zaga central. Da portuguesa, do Zequinha. Ele não me sofre. É um jogador consagrado. O problema da portuguesa continua esse. Olha aí. Para quem que o Projeto sempre deu essa bola? É exatamente para o Filhão que não pegou na bola. O Filhão está ali assistindo o jogo desde que começou. Primeira vez que ele tocou na bola. É, não, não faz nada. Uma inoperância completa do time da portuguesa de chegar à área do Flamengo. Agora, por sua vez, o Flamengo é inoperante na hora da competição. Chegar lá, Jesus? Comprado. A Lúcio tocando, o Leandro penetrando. Lúcio! E o muito difícil também agora. Aí o zagueiro Zequinha, que está com a camisa número 3, ele somente está atuando, porque o titular, Claudio, amanheceu com o Zona Zeno Direito bastante inchado, já que a portuguesa fez um treinamento ontem aqui no Rio. E ele torceu o Zona Zeno Direito. E por isso foi afastado. O Zona Zeno Direito entrou e saiu ao lado do Leandro. Lúcio cobrando. Finalista. Tite tirando. Toco do Júlio. Lico. Foi falta? Foi falta, sim, ué. Vem, Geraldo. Foi falta. Tudo que da fila já testaria, sim, fora ou dentro da área. Mas a falta é isso, sim. Tem pressão que, no intervalo do jogo, o Flamengo de ativa tem que mudar alguma coisa para o Flamengo, né? Vai, pelo menos, mudar a maneira de jogar. Está errado. O Flamengo avança em jogo e depois estaciona suas pedras em cada zona do campo. E aí, Tita voltando à pressa para o arremate. O empate do Flamengo é muito ruim, né? Péssimo. O goleiro é a pessoa que pediu o paredo e pelo centro direito. Tita e Júlio. Vamos ver. Tita! É, Beto! É a segunda bola que o Tita bota no tradicional, né? Foram, aliás, os lances mais perigosos do Flamengo foram as duas bolas, com uma zero na trave, todas as duas, consequentes de falta cobrada por Tita. Claro, o Flamengo merecia, e merece, ainda falta um segundo minuto, pode ser que faça um gol. O Flamengo merece vencer o primeiro tempo. É um 0 a 0 amargo para ele. Amargo até pela superioridade, ou melhor, principalmente pela vantagem que teve no campo. Comidou por completo. As falhas de gol, os arremates foram seus, é evidente. Agora, só vimos um time, então. Agora, o Odirley vem outra vez aqui na lateral que desocorra o técnico Foy. Os turcantes, que faz, que não deve fazer. Ele primeiro tem que conversar com esse menino aí, João Batista, número 8. E também chamaram o Marinho aí. Alguma coisa que você fez, o Tita, ele se vai cabecear aí, né? Para ajudar a defesa. Já que ele não pode atacar, pelo menos bloqueia o sistema defensivo para evitar que o Flamengo exerça esse massacre. Não há quem se pode, com um acerto desse, durante meia hora, 35 minutos, com um time como o Flamengo. Não, a primeira coisa que eu tenho, ele tem que fazer um regime, né? Porque ele está curto como o cachorro do Gofato de Jô. Agora, olha, o cachorro do Gofato de Jô era o cachorro que comia vôo sem parar. Ele não está curto, estava em vôo. Cobertura da TV Educativa no Rio de Janeiro, com a TV Educativa de Manaus, com a TV Universitária do Rio Grande do Norte, com a TV Rio Doce de Jiria de Fora, com a TV Educativa do Maranhão. Mostrando a você, meu caro, pelo espectador, no Campeonato Brasileiro de 1984. E depois desse lance, o Flamengo não pode apenas se queixar de sorte ou azar, com duas bolas na trave, mandadas pelo Tito e com o Brasil Paulo. Esse aparece é o quinto chute de fora da área que vai, na geral, lá, um pouquinho além. Na marca de 42 aqui no Maracanã, Flamengo zero, português a zero, TVE, esporte para todos. Não lembra o que está trabalhando? É outro que jogou soltinho também no meio de perto da portuguesa, né? Alá, o Marinho, volta. Volta cometida pelo Marinho do Flamengo. Marinho do Flamengo. Bateu no Júlio. Está buscando Tito pelo Flamengo. Zero a zero. Bom lançamento, hein? Eu gosto desse moço. Muito batalhador. Nunes. Andrade. Deu de presente para o Emerson. Realmente o ataque do Flamengo, a não ser em bolas paradas ali com o Tito, perigou, né, geral? E você já disse isso? O Flamengo também não levou nenhum perigo para o Flamengo. Não, o que acontece é que o Flamengo não tem penetração pelas portas. Ele chega, faz jogo de ponta com o Lúcio, mas se preocupa em jogar de primeira bola. E se surpreende a zaga, mas uma zaga tenta jogar de frente para a bola, tende a naturalmente rechaçar. Então o Lúcio não tenta realmente penetrar, entrar na área para ou arrematar ou entregar a bola limpa para alguém que arremate. E para o lado esquerdo, o Lico, de fato, o Júnior passou a se preocupar mais com o sistema defensivo e o Lico ficou muito abandonado. Aí o time da Portuguesa também não fiz nada. Nada? Quem está no banco do Flamengo? Olha, troca curiosidade aí para a gente ver. O goleiro Abelha, camisa 12, Adalberto, camisa 13, Guto, camisa 14, Bigu, camisa 15, e o homem dos 400 milhões. Edmar, camisa 10 é 6. Aulí, cano. Júnior. Adílio, bastante zagueiro. Cometeiro falta no Mendoza. Jhonatista. Nossa Senhora, vai ver a tese aí, ó. Olha lá, ó. Ele, porque é muito ruim de morro. Está brincando, ele, hein? É, numa hora dessa que eu tenho uma saudade do negão. Teleto abultou ali no Figueiredo, o maradinho, a controle e tudo. Guardião. É, certeiro, é o primeiro certo. Vamos ver se no período complementar o Flamengo diz alguma coisa, né? Ao que veio o Maracanã na tarde de hoje. Tudo pronto para começar o período complementar. Está lá o Nunes. Camisa número 9, o João Teimoso da equipe do Flamengo. Está aí, meu caro telespectador. Começa no maior estádio do mundo, Flamengo 0. Portuguesa 0. Tomara que você tenha um período complementar muito movimentado aqui no maior do mundo. Flamengo jogando o que pode e o que não pode nesse período final. No primeiro tempo, o comentarista aqui, Lichiró, já disse aos senhores aí no Brasil inteiro que um empate para a portuguesa é um resultado bom. Para o Flamengo será um resultado muito ruim. 0 a 0. Tudo igual, João? Tudo igual. Ninguém mudou ninguém. E eu tinha a impressão que o Claudio Garcia ia mexer no Flamengo, hein? A falta foi cometida no Woodley. Olha, Cunha, a notícia, sem confirmação, acidentemente, circulou no intervalo, na sala de imprensa. Caso o Flamengo não consiga um bom resultado nesse jogo, Zagallo pode ser convidado para seu técnico na próxima terça-feira. Está aí, Chiró. A volta triunfal do Zagallo ao time da Gávea. Claro que o Zagallo está aí, meu filho, né? É um grande nome. Não pode ser desprezado. Se não for convidado pelo Flamengo, daqui a pouco será por um outro grande time. É, e o cargo de treinador do Flamengo, apesar da grande tentação financeira, de prestígio e tudo, não é muito seguro. O Flamengo, nesses seis anos aí de domínio do futebol brasileiro, quantos treinadores já teve? É, e o São Januário Moreno? Faz América 2, Botafogo 1. Lá em São Januário, volta a dar a coluna 1 no jogo número 12. Moreno, América 2, Botafogo 1. Mauro da Portuguesa. Esse período complementar tem que ser muito melhor, mas muito melhor do que o primeiro tempo, hein? O Almir topou. O Flamengo segue atacando pelo flanco direito. A torcida acordou aqui no Maracanã. Todo mundo gritando, procurando levar o time à frente. Andrade. É um 0x0, esquisito Flamengo. Ao cruzamento do Linhão, a falha da zaga. Estava muito bem colocado o Mauro consertando, hein? Tite pela Portuguesa. João Batista. Está transando pela esquerda, a equipe do Pói. Que coisa desagradável, hein? É o João Batista. O mesmo que eu citei no primeiro tempo, como responsável pela Portuguesa, não ter organizado um ataque em saída de bola. Tranquilo. É passar a bola para quem deva receber, mas ele não acerta um passo. Júnior. É o Tita. Está trabalhando como se for a ponteira esquerda. Falta. Falta cometida pelo Almir. Está dando a coluna do meio aqui no Maracanã. Flamengo 0. Portuguesa 0. Partida que vale pelo Campeonato Brasileiro de 84. Câmbio do time da Portuguesa. Só um minuto. Júnior cobrando. Fica cobrando o mal. Não deu para o Mendoza. Toca Andrade. Lico. Tita. Andrade. Flamengo está apertando o cinto no período complementar aqui no Maracanã. Adilho. Andrade. Fica bonita o Lico. Lúcio. Leandro. Tita. Toma bonito o Mauro, hein? Muito bom lançamento do João Batista. Falha do Marinho, hein? E aí o Beto com a camisa número 13 está aqui no aquecimento. Ele vai entrar no lugar do Leís. Ele está sentindo uma confusão. Quem é, Tio? Leís. Camisa número 6. Leís. Não, que saia o Leís. Quem é? Beto. Beto com a camisa número 13. Beto. Beto em lugar de Leís, hein? Camiseta número 3. O Leís sentiu. Canal Luz. Primeiro cartão amarelo para quem foi. Me pareceu com o Tite, hein? Aí, vamos saber do Leís que está deixando o campo. Ele que era o capitão do time. Ele agora tira a braçadeira. Vai passar a braçadeira de capitão. Pede ao juiz para esperar. Passa lá para o... Bem, apenas como detalhe, este é o segundo cartão amarelo. No primeiro tempo, logo com um minuto, houve um no João Batista. Segurou ali. Ah, exatamente. Caiu-lhe isso, hein? Esse rapaz tem um futuro extraordinário no futebol brasileiro. Entra o Beto, camiseta número 13. É, ele está com dificuldade até para ela caminhar. Está com a pegante. Leís, que ouve? No primeiro tempo, eu tive uma jogada com o Júnior. E eu tive uma torção muito forte para o Zé. Tentei continuar, mas uns 15 minutos, parando o intervalo, esfriou e piorou bastante. Aí está, explicação. Leís, contundido, deixa o campo. Tirou. Seis minutos do período complementar. Como é que está? Mais uma vantagem que a portuguesa oferece ao Flamengo é essa saída de Leís. Como o Cláudio não entrou, aliás, o Tião mencionou esse detalhe. Cláudio, que era o titular, está aí jogando o Zequinha no seu lugar. Agora a portuguesa joga com a sua zaga reserva. Agora o jogo não melhorou, nem piorou, nem mudou nada em relação ao primeiro tempo. Flamengo no campo da portuguesa, levantando bola na tentativa de uma cabeçada. Como se diz em Vale de Roça, né? Samponeiro voltou depois do intervalo tocando as mesmas músicas. Mudou nada. Na marca de sete minutos, as emoções do período complementar aqui no Maracanã. Mendoza. A falta foi cometida no meio da intermediária pelo Andrade. Cobrando Mendoza. A portuguesa penetrou com o Tite. Marinho Rã. Foi ajudado pelo Mauro. Maurinho. Deram a bola de presente para o Tite. Cláudio Garcia vai mexer no time. Até que fique. Agora vamos ver quem que o Cláudio Garcia vai tirar no Flamengo. Ao giro o boleto do Mendoza, o Tite estava impedido pela porta esquerda. Bem, o Cláudio Garcia pode escolher. Vai tirar o Lico, o Lúcio, o próprio Tite, que cobrou duas faltas maravilhosas. É claro, com um potencial desse, não pode sair do time. Mas não produziu bem. O Agirio também não está produzindo bem. Quer dizer, o time do Flamengo, coletivamente, domina o adversário. E olha o contra-ataque. Ihhh, mas o Marinho Rã também é uma figuraça, hein? Não houve nada, meu Deus. É o Júnior. Pigu com a camisa 15, vai entrar no time do Flamengo. Pigu. Camiseta número 15 e vem Pigu no Flamengo. Andrade. Está trabalhando na linha intermediária. Lico. Flamengo 0, portuguesa 0 no Maracanã. Lúcio. Está marcado pelo Tite, o ponteiro esquerdo recuado. Caminha Lico. Júnior. Agirio. Sai Lúcio para a entrada de Pigu. Sai Lúcio. Ela bateu na mão do Beto. Lúcio, né, Tião? Sai Lúcio para a entrada de Pigu com a camisa número 15. Entra Pigu, camisa número 15. Sai Lúcio, camisa número 7. Boa jogada do Leandro. A Júnior. Pesa a tabela no Mendoza. Adílio. Flamengo está apertando o cinturão, Júnior. O Lúcio nem está vendo que ele que vai sambar, olha. Está despreocupado, lado a outro lado. Agora o juiz paralisa o jogo, manda avisar. Ele leva tão susto. Bom, como o Pigu não é ponta direita, vamos ver como vai ficar a armação do Flamengo depois da entrada aí desse jogador. Saiu do Boa. Camiseta número 15. Saiu do Flamengo Lúcio, ponteiro direito. Sai meio na bronca, hein? Sai meio na bronca, não pode dar bronca, Tião. Ele não jogou nada, Tião. Mania de dar bronca que o jogador tem. A falta foi do Marinho, já. Flamengo Coleandro. Júnior. Está trabalhando pelo franco esquerdo, Lico. Andrade. Zero a zero. Valão Everton. Pelo menos demonstrou muita tranquilidade até aqui o goleiro da portuguesa. Trabalhando o ponteiro esquerdo, o Tite pela portuguesa. Mas o João Batista estragou tudo. A portuguesa ganhando a falta pelo lado esquerdo do campo. Na marca de 11 minutos do período final. Portuguesa zero. Flamengo zero. Nunes. Bola-bola para o trabalho do Lico pela esquerda. Toca muito fraquinho o Adilho. A portuguesa toma. Mendonça. Caiu o maestro da equipe Lusa de São Paulo. Penetração de Odilei, hein? Marcado pelo Leandro. Cercado muito bem pelo Figueiredo. Adilho. Lico. Tita do Flamengo. Portuguesa zero. Flamengo zero. Jogando o Leandro como poteiro. Adilho. Não deu, putita. É a TV educativa do Rio de Janeiro comandando o CINRED. Com a TV educativa do Maranhão. TV educativa de Vitória do Espírito Santo. TV educativa de Fortaleza. TV educativa de Manaus. TV universitária do Recife, Pernambuco. TV universitária do Rio Grande do Norte. Câmbio na equipe da portuguesa. Vamos lá. Gerson Sodré com a camisa 16. Vai entrar em lugar de Tite. Gerson Sodré. Camisa. Número 16. Esse rapaz é bom de bola, hein? Não sei como é que ele está na reserva aí na portuguesa. Não sei como é que ele está na reserva aí na portuguesa. Vigô. Lico trabalhando. Foi fácil. Até uma falta violenta contra o Júnior, viu? É, e ele está se sentindo. Estava no pique, penetrando no comando de ataque. Na marca de capo. 14 minutos do período final. Flamengo 0. Portuguesa 0. Valendo pela loteria esportiva. Aqui no Maracanã, está dando a coluna do meio no jogo número 1. Lá em São Januário, está dando a coluna 1. América 2. Botafogo 1. Todas as partidas valendo pelo Campeonato Brasileiro 1984. E o Cláudio Garcia deu instruções ali para o Maracanjista. Para que ele passasse para o jogador. Mas ele não conseguiu chegar perto. Porque o Elson, pessoa que é o juiz reserva, não deixou. Saiu Tite e tom Gerson Sodré. Barreira protegendo o canto esquerdo do Everton. Vamos ver, Tita. Tita! Não, cobrou muito mal. Agora o Tita pegou por baixo da bola. Portuguesa 0. Flamengo 0. TVE. Esporte para todos. Bem, a mexida no Flamengo agora está clara. Adílio que pega aí a bola, foi para o lado direito. Bigu, evidentemente, jogando no meio campo. E no mais, continua a mesma coisa. Lico aqui pela esquerda, deve inclusive receber. Recebeu a bola agora. E os outros jogadores, cada um na sua posição original. Mauro cometeu o toque. Vai levar o cartão. Terceiro cartão amarelo da tarde. Agora foi premiado o Mauro Zagueiro, lateral direito. Flamengo dando a bola de presente para a portuguesa e a portuguesa devolvendo. Que isso, Tirol? Que coisa desagradável. É isso que você viu. Agora, eu não sei como a portuguesa ainda não levou um gol. Não pelas oportunidades que o Flamengo perdeu, não. Mas pela incapacidade do ataque aí de Roberto César. Tite já saiu do Marinho, manterem a bola no campo do Flamengo, pelo menos 20 segundos. Adilho! A bola pegou na cabeça do Lico. Quando ia para o canto direito da meta do Emerson. Tem aquela história também, né? Oromu quando daria a zábala. Agora você vê que o futebol pode produzir algumas surpresas. Acho que se o Flamengo conseguir levar um gol da portuguesa, terá feito uma proeza. Porque eu nunca vi nesse campeonato nacional, ainda não vi, um ataque tão inoperante. E será um castigo que Filhol não merece. Filhol não tem nenhuma defesa no jogo inteiro. Já temos aí 16 minutos do segundo tempo. Faz 45 no primeiro. Está havendo o jogo. O Flamengo cortando no grito. O Flamengo cortando no grito. Adilho buscando. Andrade. Tita. Figueiredo. Biguna. Quem falar que o Bigu é preto, está brincando. Bigu é azul. Conhece aquele passarinho lá de Minas, azulão? Leandro. Júnior. Olha lá, olha. João Batista de Bico. É a TV educativa do Rio de Janeiro. Acompanhando o Campeonato Brasileiro de 1984. Coluna do meio no jogo número 1 aqui no Maracanã. Portuguesa 0. Flamengo 0. São Januário está dando a coluna 1. América 2. Botafogo 1. Toque do Adilho. Andrade. Não, de calcanhar não dá, Nunes. Galera fica brava. Tem que ficar, né, ó. Ó o Júnior. Dá o Nunes. Endones. Endones. Leandro. Não houve nada. Tita. Lico pelo Flá. Não Andrade, deu mal, aí o Mauro, Andrade, foi com a mão Mauro, tocou na mão do Mandó, foi visível quando ele tirou com a mão, e é realmente uma falta super perigosa contra o método da portuguesa, está colocado Everton pedindo a formação pelo campo direito, Flamengo vai ter outra excelente oportunidade aqui no Maracanã, Júnior cobrando, parede humana com três homens pela portuguesa, Odirney, Andrade, Flamengo insiste pelo campo direito, Marinho, Bigu, Júnior, para quem deu muito ou mal, Júnior, nossa senhora, geral, vinte minutos do período complementar, 0 a 0, Flamengo é puro esforço, lutando está, não se pode criticar esse time, pelo aspecto do espírito de luta, da determinação de chegar ao gol, agora, que confusão é o time do Flamengo no ataque, não há nada, não há improvisação, não há uma jogada objetiva, o máximo que obteve o Flamengo foi essa chance aí que o Nunes tentou fazer de calcanhar, e a portuguesa continua perdida no campo. E com um detalhe, já é visível a preocupação da portuguesa em tentar garantir o 0 a 0. Estou recebendo a visita de dois jornalistas italianos aqui na cabine da TVR, eu gostaria que depois você anotasse o nome dos dois para mim, eles que estão aqui no Rio para fazer uma entrevista com o Júnior. Zagueiro lateral esquerdo do Flamengo, muito confiçado pelo futebol italiano. Daí ele tocando a bola. É o Lico. 0 a 0. Júnior. O Flamengo tenta apertar o cinturão no período complementar, luta muito, mas não dá. Continua muito embolado, né, Tião? É, bastante embolado, viu, o técnico Cláudio Garcia pedindo, luta muito para que a bola fique girando mais. Ele passa a força, a cabeça, está muito nervoso o técnico Cláudio Garcia. Na marca de 22 minutos. Período complementar de jogo aqui no Maracanã. Flamengo, 0, Portuguesa, 0. Qual é o Júnior? Fernão César. Muito bem o Marinho. Toque do Lico. Armando Andrade. A torcida do Flamengo apupando a equipe do Cláudio Garcia. Alnunes aí, ó. Lico. Aperta o cinto pelo franco direito com o Júnior. Ah, está todo mundo impedido e o Edson não deu, hein? Ah, isso não foi nada, é incrível, é? Aperta o César. Olha aí a Portuguesa. Prendeu, inteligente, porque tinha um homem impedido. Bateu no Leandro. Marinho, Rã. Mendonça. Na marca de 23 do Perigo complementar. TVE, esporte para todos. Aqui, Júnior, ó. Está trabalhando pelo franco esquerdo. Foi mal Nunes. Figueiredo. Lico. Flamengo penetrando com o Adinho. Everton. Tirou. Os nossos companheiros é Sérgio Troisi e Giuseppe Catalani, né? Do jornal Irmantino, de Nápoles. Estão aqui no Rio de Janeiro para a cobertura da Fórmula 1. E vão aproveitar para fazer uma entrevista com o Júnior. Pode conversar com ele. É, o Giuseppe, inclusive, estava me dizendo, é filho de mãe brasileira e fala português tranquilamente, doentemente. E, Giuseppe, qual é a expectativa que existe na Itália sobre a transferência do Júnior? Bom, na Itália, tem várias, em várias cidades se fala a possibilidade que o Júnior seja transferido para um time italiano. Mas, é, tem muita confusão nas notícias que chegam aqui do Brasil. Alguém diz que o Júnior já seria, pertenceria a um time italiano. Outros falam o contrário. Justamente por isso, nós queremos entrevistar o Júnior, para saber diretamente dele o que tem de verdade e o que tem de fantasia nessa novela da transferência do Júnior para a Itália. Mas, isso da parte do noticiário que sai do Brasil, ou daquilo que está sendo divulgado pelos jornais italianos? Os jornais italianos, é claro, eles estão se baseando, principalmente, sobre o jornal brasileiro. E, eu acho que os jornais brasileiros estão se baseando sobre os italianos. Então, eu acho que o único que pode realmente dizer uma palavra definitiva sobre o assunto é o próprio interessado, o Seijo Júnior. Perfeito. Na altura em que Everton faz uma defesa maravilhosa. Você tem alguma pergunta a fazer? Daqui a pouco a gente volta a conversar com os dois, a respeito do futebol italiano. A gente quer perguntar sobre o palcão, sobre o torino cereja, sobre o zico, né? Jogadores que estão fazendo muita falta ao futebol brasileiro. Bom, Roberto César. Mendoza. E falta pênalti. 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 Claro que houve no Marinho Rã. Inapelável. Claro que foi pênalti. Agora, a bobeada da defesa do Flamengo, que ninguém viu a penetração do Marinho pelo lado esquerdo. O outro Marinho, o Marinho da portuguesa ponta. Quando o Marinho zagueiro viu, foi tarde. Para se livrar, fez o pênalti. Não tinha saída. Pois é, ele teve que dar uma pernada no Marinho Rã. E parece que vai acontecer aquele fato incrível que estávamos aqui comentando. A portuguesa que não chutou uma bola em cima do filhão, talvez fazer um gol e quem sabe até ganhar o jogo. É, e desta vez quem marcou o sapo caruru foi o Marinho do Flamengo, hein? É, e o Roberto César está fora de campo sendo atendido. Levou uma pancada na canela direita. Mendoza. Ah, não tem nem graça. Goleiro no canto esquerdo. Bola no canto direito. Ele cobra realmente muito bem. Camiseta número 10, na marca de 27 do período complementar. Mendoza. Portuguesa. Um. Flamengo zero e aconteceu o que o Girol estava dizendo no primeiro tempo, hein, Girol? E agora todo mundo do Flamengo, todo mundo, no caso os jogadores, o treinador Cláudio Garcia, vão ter que explicar a torcida. Claro, o jogo não acabou, ainda faltam 18 minutos. Já viu o Flamengo fazer até 3 gols nesse intervalo. Mas, se esse resultado persistir, eles vão ter que explicar a torcida por que se consegue dominar um adversário. Durante 45 minutos no primeiro tempo, 26 no segundo, e leva-se um gol absolutamente tolo. O Flamengo está entregando uma partida que era toda sua. Na marca de 28 minutos do período complementar. Está dando a coluna 2 do jogo número 1 da loteria esportiva. Portuguesa 1, Flamengo 0. Gol de Mendoza cobrando pênalti. Lançamento João Batista. Paral Gerson Sodré. Camada foi do Bigu. Andrade. Foi falta do Júnior. O Mendoza agora vai deixar e rolar. O Mendoza conseguiu centralizar o jogo. Pelo menos isso, a portuguesa conseguiu. Porque a saída de bola era com o João Batista, que não fez nada. Agora, olha aí. Começou a dar tudo errado para o Flamengo. Foi falta do Roberto César, né? Falta do Roberto César. Nesta altura dos acontecimentos, a Galo está em casa tranquilo. Né? Estão somente esperando o convite do Flamengo. É a volta triunfal do Zagalo ao time da Galha. Depois de ser demitido lá no... Na Arábia, né? Perdeu para o Iraque de 4, foi demitido. Perdeu! Como é que estão lá na Itália? Falcão, Cerezo, Zico, Edinho, Pedrinho? Formizado. Principalmente, principalmente o Zico e o Falcão são craques. Não precisa que eu possa dar a... Todo o Brasil conhece as características deles. Eles contribuíram realmente ao aumento do espetáculo do campeonato italiano, que hoje em dia é considerado o mais espetacular do mundo inteiro. Acho que não tem outro campeonato que possa reunir tantos craques como o campeonato italiano. Isso não tem dúvida. E agora só está faltando o Júnior, o Sócrates, e depois não adianta mais ir a nenhum estádio, porque é só ir para a Itália para vir jogar futebol. Está levando todo mundo. Agora, Cunha, você poderia perguntar a ele, que tem jogadores também que desapareceram, né? No caso, Luvalor, Pedrinho, Juari, Dirceu, ninguém fala desse pessoal. Esse é o pessoal da segunda classe, né, Tião? É, mas quando se fala em jogador brasileiro que foi para o futebol italiano, todo mundo alega que foi uma seleção, perdemos uma seleção, batista. Para onde anda essa gente? É. Júnior! Aí eu ligo. Flamengo, mas o Lico demorou muito. Poderia ter feito o cruzamento de primeira, né? Na marca de 31 minutos e 30 do período final. Portuguesa 1. Flamengo 0. Gol foi marcado pelo Mendoza, camisa número 10. Cobrando pênalti. Valor Leandro. Almir tirou. Gerson. Contra-ataque da portuguesa que leva um pânico tremendo contra a zaga do Flamengo, olha lá. Falta que Figueiredo cobrou. Figu. Júnior. Algum detalhe, Júnior? Então, nessa altura, os jogadores do Flamengo devem sentir o seguinte. Se não empatarem, pelo menos, o jogo, nesses 13 minutos que restam, o Flamengo pode ser eliminado da Copa Brasil. Porque a portuguesa, com a vitória, iria para 7 pontos. Com a vitória, irá para 7 pontos. O Inter está vencendo. Olha aí. Nessa altura dos acontecimentos, Tião, Mendoza, deita e rola aqui no Maracanã. O menino do Rio faz a festa nesse sábado aqui no Rio de Janeiro. Realmente, ele penetrou com possibilidade. Quando viu a saída do Filhol, deu de cobertura. O Filhol, para evitar o gol, teve que tocar com a pontinha judez. Conclusão. A única defesa que o Filhol fez no jogo todo, ele evitou a derrota definitiva. Porque com 2 a 0, o Flamengo não tinha saído. Pera aí, que daqui a pouco eu quero conversar com você sobre isso aí. Isso é muito sério. Já pensou para o Flamengo fora do campeonato brasileiro? Que desastre! Flamengo, Atlético Mineiro, todo mundo na pica. Ah lá, cartão amarelo lá. É, porque está demorando na cobrança. Portuguesa 1. Flamengo 0. Gol de Mendoza cobrando pênalti. Filhol. Hein, Tirol, como é que é o negócio? Vamos, então, fazer uma explicação aí para o telespectador. Bem, depois desses jogos, quer dizer, Flamengo e Portuguesa, Internacional e Brasil, ficará faltando apenas um jogo. Vamos, depois desse ataque. É o Nunes. Dá o Nunes à volta. E o Gainá. Bom, ficará faltando apenas um jogo para cada um dos times. Afim de encerrar a segunda fase da Copa Brasil. A Portuguesa tem 5 pontos. Somando 7, está definitivamente... Este é o circuito de áudio primário. Está para 5. Então, o Internacional vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. No último jogo, com a vantagem de um ponto. O Flamengo tem que vencer de qualquer maneira, porque o empate está liquidado. Olha a renda. Que coisa, hein? time campeão do mundo, time que tem um timaço, tem um, sei lá, tem dinheiro. Não, e duro é perder para um time que jogou hoje bizonhamente como a Portuguesa. Fez um péssimo primeiro tempo e no segundo estava muito mais interessado em se defender quando fez o gol. Padilho. Flamengo luta, valoriza muito a vitória da Portuguesa. É o Lico. Não, ele cruzou em cima do goleiro Everton. Andrade. Begou. Haha, Begou. Bateão. 40 milhões, 177 mil e 500 cruzeiros. 40 milhões, 177 mil e 500 cruzeiros para um público de 31 mil, 171 pagantes. Na marca de 35 minutos do período final. Flamengo tem 10 minutos para empatar a partida aqui no Maracanã. E como sofre o Claudio Garcia aqui embaixo. A galera da Geralt está brava. E mesmo empatando não é um resultado bom, né, Tirol? É, alivia um pouco. Porque aí a coisa muda completamente. A Portuguesa não está... estará praticamente com a vaga nas mãos ou o Internacional, por sua vez, ficará... Sim. Está empatando lá em Porto Alegre, né? Ah, empatou. Já melhorou a situação para o Flamengo. Melhorou para o Flamengo. Tem um detalhe, tem um detalhe, tem um detalhe. Com esse resultado, se permaneceram de lá e permaneceram daqui, o Brasil vai para cinco pontos. Quer dizer, o Flamengo, então, vai depender do resultado dele com o Internacional e também de Brasil e Portuguesa. A situação vai ficar muito confusa, mas, de qualquer maneira, dificílima para o Flamengo. Agora, lá em São Januário, muita confusão. Três jogadores do Botafogo expulsos de campo. Josimar, Otávio e Abel. E o chefe da torcida organizada, da torcida folgada, Russão, invadiu o gramado. Partida paralisada. Quem é o juiz lá, hein? Olha o cor aí, ó. Gente, ó. Sabe quem é o árbitro lá de São Januário? Não, não sei, não. O Dirley. Roberto César. Caiu Friol. Portuguesa, um. Flamengo, zero. Está dando coluna, dois, no jogo número um da loteria esportiva. Cobertura da TV Educativa do Rio de Janeiro com a TV Educativa do Espírito Santo. TV Educativa do Maranhão, TV Educativa de Manaus. TV Universitária do Recife. TV Universitária do Rio Grande do Norte. A cruzamento do Leandro, Mauro cortando. Estarão Júnior. Não deu. Bigu. Caminhando como ponteiro, Leandro. Cruzamal. Almir corta. Mauro. Nesta altura dos acontecimentos, a portuguesa deve prender a bola, hein? Leandro. Lico. Adilho. Camisa número nove. Na marca de trinta e oito do período campeonatário. Flamengo, um. Portuguesa, um. Que testada, hein, Tião? É, uma testada firme, forte. Mas lá, os jogadores do Flamengo não vibraram tanto assim, tanto que nem foram abraçar o Nunes, né? Deve estar vendo alguma coisa aí. Melhoras. Ah, mas o Flamengo não merecia estar perdendo esse jogo. Porque a portuguesa só se desafogou depois daquela balha do Marinho, no ataque de surpresa da portuguesa que resultou no pênalti. Aí ficou mais fácil para a portuguesa jogar em contra-ataque, porque o Flamengo foi todo. O Júnior chegou a jogar de meia direita, deixando a cobertura aqui para Lico, cobertura do Ponta. Mas, estou levando em consideração o jogo inteiro, o Flamengo não merecia estar perdendo, apesar de jogar mal. O Flamengo não jogou bem em momento nenhum. Mas foi superior a maior parte do tempo à portuguesa. ao Lico. Não, não valia nada. Na marca de 40 minutos do Maracanã, faltando 5 para o término de partida. Está dando a coluna do meio, Flamengo 1, portuguesa 1 pela loteria esportiva. TVE, esporte para todos. Pulso. Está mandando lá embora. Almir. Almir, expulso de campo. Camiseta número 5, né, Tião? Exatamente. Expulso de campo. Estava retardando a colocação da bola para o andamento do jogo. Expulso de campo. Pobácio, né, no final de partida? É, eles não entenderam ainda que a COBRAF, a comissão de arbitragem da CBF, foi rigorosíssima este ano na Copa Brasil em certas instruções aos juízes. E uma delas, retardou o jogo intencionalmente, é advertido. Continuou retardando, rua. Não tem apelação. E no que faz muito bem a COBRAF, e no que cumpre melhor ainda os hábitos brasileiros, tendo em vista que é uma recomendação expressa da comissão de arbitragem da FIFA. Uma tolice que pode custar à portuguesa um ponto importante que conquistaria aqui no Maracanã. A esta altura do jogo, o Flamengo vai partir nesses quatro minutos que faltam em busca do segundo gol. Já vi, repito, o Flamengo ganhar jogo nessas circunstâncias. Vamos ver. A massa rubro-negra passando por um sufoco tremendo no Maracanã. Nós vamos ter uma pelada agora nesses quatro minutos também que vai ser brincadeira. Foi expulso o Almir Camisa número cinco. O que tem dizendo que queremos ser herói agora? Portuguesa um, Flamengo um no Maracanã. Ardílio. Está dando a coluna do meio no jogo número um da loteria aqui no Maracanã. Campeonato Brasileiro de 1984 em seu vídeo pelo TVS. Lançamento mal. Foi por mão Roberto César. A portuguesa segurando, catimbando. Flamengo lutando. Júnior. Foi mal, Júnior. Tomada do Lico. Adílio. muito tranquilo, Everton. No jogo três deu coluna do meio. Corinthians 1, 3 e 1. Jogo terminado. Uma tremenda de uma zebra lá em São Paulo, hein? Coríntios com Socrates, Coríntios com Socrates, com Piro Piro, com Casa Grande. Empatou de um tento a um com o Modesto 13 de Campina Grande. Maracanã na marca de 43 minutos do período final. Coluna do meio no jogo número um. Flamengo um, Portuguesa um. Está jogando mal. Roberto César que não jogou nada, né? Toca do do Nunes. Adílio. Andrade. Nunes. Chiró. 44 minutos, Chiró. Daqui a pouquinho a partida vai terminar no Maracanã. Não é conheço. Hein? Lá em São Zenoário o jogo termina antes do tempo. Expulso mais um. Quatro jogadores do Botafogo expulso. E o juiz encerrou o jogo. Vitória do América. 2, Botafogo 1. Chiró. Aqui no Maracanã um tento a um você pode conversar com o povo. Bem, o resultado aí me parece definitivo. Falta menos de um minuto. Embora, talvez o juiz desconte alguma coisa. A conclusão desse jogo pode ser a seguinte. Se fosse um resultado isolado, quer dizer, o Flamengo empatou com a Portuguesa mesmo dominando o jogo, jogando mais e esparrando em mil defeitos de ataque seus. se fosse um fato isolado. nada de mais. acontece. Mas faz parte de uma sequência de fracassos do time do Flamengo. Perdeu para o Internacional de 4 a 0. Perdeu para o Brasil e hoje sai daqui e hoje sai daqui num sufoco com esse empate. Então, num clube da expressão do Flamengo isso não vai ficar assim. Alguma coisa vai ter que acontecer. Ou chamar a atenção dos jogadores precisou apertar o treinador Cláudio Garcia. Não sei se ele é culpado ou não, mas a verdade é que as coisas estão acontecendo em cima dele. É ele o responsável pelo time. E vamos ver que o Flamengo ainda não está morto. Adilho! Que isso, rapaz! É, e agora o Everton vai tirar partido desse lance? Claro! Ah, mas esse lance parece que acabou com o jogo. Acabou. Acabou. Já temos 40 vezes, já temos um minuto além e tal. E isso aí não é para descontar coisa nenhuma porque afinal de contas foi o Júnior que atingiu o goleiro. Agora concluindo, o Flamengo vai ter que arranjar uma consequência qualquer disso para sair de uma posição difícil, continua difícil. O Flamengo vai enfrentar aqui o Internacional ou vai precisar da vitória porque a verdade é que a portuguesa quase está garantida para jogar com o Brasil em casa. então leva todas as chances de pelo menos conseguir um empate que lhe dá a vaga e a outra vaga será disputada aí a ferro e fogo para o Flamengo e Internacional. Enfim, o Flamengo atravessa um período ruim, ruim mesmo, estremecido, com alguns jogadores reconhecíveis. O caso de Tita, por exemplo, chutou duas colas no travessão e nada mais, não tem mais nada. Jogou nada, né? Nada, não me parece bem a Dílio também, o Júnior com problemas aqui na lateral. Andrade foi mal. Enfim, o Flamengo não está individualmente bem e do ponto de vista coletivo, claro, sofre os efeitos dessa baixa de produção individual. o resultado nessa altura podemos considerar perfeito. Flamengo 1, portuguesa, um coluna do meio. Mauro na cobrança da falta. E lá comendou o negócio da camisa, tudo bem? Tudo bem. Mauro! Cobrou muito, Mauro, Mauro. É, jogou lá no Canindé. Bate 1. Termina o jogo. Termina o jogo, bate. Flamengo 1. Portuguesa 1. Vamos pegar os jogadores do Flamengo saindo de campo depois desse impacto. Bateu um papo aqui com o Figueiredo. Figueiredo, é bem justiça, né? O Flamengo batalhou, batalhou e ficou aí no impacto. É isso que vem acontecendo nas últimas partidas. O Flamengo tem sido muito mais time dentro de campo, tem criado as oportunidades. Infelizmente, o resultado não está saindo satisfatório, não estão conseguindo nem uma vitória, mas isso é puro injustiça. Aí está. Figueiredo descendo do campo de jogo e confirmando que realmente uma injustiça que aconteceu com o time do Flamengo. Tito também deixando o campo de jogo aqui. Nós vamos conversar com o Tito para ter um papo com o Tito. Chegar ali perto do Tito.